Sinuca de bico, esse pode ser o fim do Lula. O Lula pode ficar numa situação de completo campo minado. E depender do movimento dele, aí sim o Lula pode cair. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa sinuca de bico que o Lula está caminhando. Ele está andando para uma sinuca de bico, ele está completamente desesperado porque ele sabe que ele pode estar sendo levado para uma sinuca de bico que ele não tenha como sair. A única saída será a queda dele. É disso que nós vamos falar hoje. Também vamos falar sobre a piada do ano. A Dilma. Desculpa, mas é demais. A Dilma foi nomeada como a economista do ano. Isso, não estou de sacanagem. Não estou brincando. Um amigo do nosso canal, um membro do nosso canal, colocou aquela matéria. Cara, eu tive que ler, tive que rir muito. E eu tenho que falar disso para vocês também. Então, basicamente, vamos falar dessa sinuca de bico do Lula e também sobre a piada do ano, que é a Dilma. Aquela que não sabe fazer conta. Aquela que trabalha com estocagem de ventos. Essa a gente tem que aturar como a maior economista do ano. Desculpa, cara, mas é muito difícil porque a gente tem que rir para não chorar, tá bom? Meu amigo, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Muito bom dia. É um prazer estar aqui em sua casa, né? Estar em sua casa essa manhã. Muitos de vocês estão indo para o trabalho. Vocês estão ouvindo a gente no caminho do trabalho, em direção ao seu emprego. Você que está indo para o Cooper. Cara, é muito bom estar aqui com você. E nós vamos falar um pouco, mostrar um pouco do mapa. Por isso que eu trouxe o telão para cá agora. Normalmente o telão fica do outro lado, mas eu trouxe para cá agora para a gente poder mostrar para você tudo o que está acontecendo, tá bom? Então dá o seu joinha, compartilha com seus amigos, joga no grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para que a gente possa torcer. Porque nós temos três anos para salvar o Brasil. São três anos. Não tem mais tempo. Três anos nós iremos lutar para salvar o Brasil. O Lula se levanta de um lado, Bolsonaro se levanta do outro. Nós temos os dois usando basicamente a mesma estratégia, que é levantar 2024 com as eleições municipais, sabendo que isso dará vitória para 2026. Só que o que está acontecendo agora na Venezuela e na Guiana e Brasil, pode ser a sinuca de bico que o Lula não consiga escapar. Vamos lá direto ao assunto, sem muito lero, lero. Galera, o que está acontecendo? Vou tentar explicar para você que, desculpa com o som, já comprei um microfone de lapela. Para a gente fazer vídeos com mapa seria melhor, porque o microfone fica longe. Não sei se você vai conseguir ouvir quando eu viro o rosto, tá bom? Mas, tomara que sim. Aqui está o mapa. Olha, aqui está. Vamos tentar fazer assim? Assim não vai dar. Assim não vai dar. Talvez se eu botar um microfone aqui assim vai ficar muito difícil. Bom, vamos tentar fazer assim, né? Mas, desculpa aí, a gente vai estar comprando. Aqui está a Guiana, né? Ó, aqui está a Guiana. Vou botar assim uma cor que você consiga ver. Vou botar um azul. Pronto. Aqui está a Guiana. E essa parte aqui é a parte que o traficante de drogas, ele quer roubar. Essa parte. Aqui é interessante, que muitas pessoas não sabem. Aqui é o Suriname. Tem um membro do nosso canal aí, um inscrito, que é do Suriname. Sempre ela fala oi e eu vi. Eu vejo quando ela fala oi, né? Então, o Suriname está aqui. Muitas pessoas não sabem onde está. Agora, o que está acontecendo? Vamos lá. Você tem... Essa parte, pessoal, é uma floresta muito densa. Então, é complicado entrar por aqui. Principalmente por essa área. Então, é muito complicado. Então, especialistas brasileiros e outros especialistas estão dizendo que o que eles acreditam que pode acontecer se realmente tiver uma guerra é eles saírem daqui e entrar aqui. Ou seja, ir de barco para invadir dessa forma. Lembrando a você que a Guiana tem muito poucos soldados, né? São 7 mil, 8 mil soldados. A Venezuela tem mais de 100 mil só soldados, mais os mercenários, os lixos, o contrabandista, mafioso. Tudo isso vai chegar a uns 200, 300 mil. Então, isso é o que estão dizendo. É o que estão dizendo. Agora, a maneira mais fácil seria entrar no Brasil. A maneira mais fácil seria entrar no Brasil. Isso aqui, a gente pode botar de outra cor aqui. Isso aqui é Brasil, né? Isso aqui é Brasil. Isso aqui é a fronteira do Brasil. Então, a maneira mais fácil é eles simplesmente entrarem pelo Brasil. Agora, o Manso, o Múncio, já falou, Múncio, acho que eu não me lembro, falou que ninguém vai entrar pelo Brasil. Ninguém vai entrar pelo Brasil. E isso aqui deixa o Lula apavorado. Por que, Fábio, isso aqui deixa o Lula apavorado? Porque a nossa Constituição, ela fala o seguinte. Isso aqui é a nossa Constituição, tá? Ela fala, ó. O artigo 49 é da competência exclusiva do Congresso Nacional. Resolver definidamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que carretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 2. Autorizar o presidente da república a declarar guerra. Mesmo os Estados Unidos, como o Brasil, o Brasil como os Estados Unidos, a declaração de guerra é feita pelo Congresso. Lula não tem autoridade para declarar guerra. Não pode. Não tem poder para isso. Agora, o mais importante está aqui. Continuando. A celebrar a paz. Agora, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam. Cara, só o Congresso pode autorizar, só o Congresso pode autorizar a Venezuela entrar no território brasileiro. E aí, se eles quiserem não passar pela floresta, eles podem ir por trás e entrar aqui tranquilo, usando o Brasil. Ou aqui, talvez as florestas não estejam tão densas, podem ir por aqui. Mas é isso aqui, ó. Agora, se isso acontecer, o Lula é impeachment. Se isso acontecer, o Lula cai. Então, o que vai acontecer? Se eles tentarem invadir, o Brasil vai ter que defender. Porque se o Brasil não se defender da Venezuela, o Lula cai. Então, é essa que é a sinuca de bico que eu estou falando para você. Olha a situação do Lula. O Lula é amigo do traficante de drogas, o Nicolas Maduro, mais conhecido como traficante de drogas. O Lula é amigo dele. Só que, se o Lula permite que o traficante de drogas com sua tropa entre pelo Brasil, o Congresso se levanta, e aí é o impeachment do Lula. Porque o Lula comete um crime. Não é prerrogativa dele, é fazer isso. Não é. O Lula não pode fazer isso. Ele não pode deixar, permitir, ah, mas eu sou o presidente do Brasil, eu estou sentindo aqui vontade de abrir e deixar o Maduro entrar. Não pode. Não é questão de certo ou errado. A gente não está entrando nem no mérito. Não é mérito. Não é prerrogativa dele. Se entrarem pelo Brasil, nós teremos guerra. O Brasil vai ter que se defender e não vai permitir a Venezuela entrar. Então nós teremos uma guerra entre Brasil e Venezuela. Aí, claramente, que os Estados Unidos vai ajudar o Brasil e nós venceremos essa guerra. Mas é muito ruim porque nós não queremos que soldados brasileiros, o povo brasileiro, se metam numa guerra que não tem nada a ver com a gente. Os caras querem entrar ali para invadir o país dos outros. Então é muito sério isso aqui. Agora, é o que eu estou falando para você. na tese de que realmente o Maduro queira invadir a Guiana. Porque a outra tese é que tudo não passa de um bluff. Agora, eu pergunto para vocês. O que você acha? Você acha que as opções, né? Vamos lá. Opção 1. Agora, deu uma movida aqui. O negócio ficou... Aqui, pronto. Vamos lá. Opção 1. Eu dei uma com ombra aqui, né? Opção 1. eles entrarem pela floresta. Opção 2. É eles... Pensa comigo, cara. Você colocar todos os seus armamentos em cima de navios e você vai levar todo esse equipamento ao redor para chegar na Guiana. Isso aqui, vamos botar opção 2, opção 1. Aí, a gente pode botar uma outra opção aqui que seria opção 3, que é por avião. Vamos botar opção 3. Vou botar 3 e vou botar uma outra cor. Vou botar... Será? Essa aqui, ó. Essa aqui seria opção 3. 3 seria ir direto voando. Voando, né? Então, 1, 2, 3. Aí, a opção 4 foi o que a gente já falou para você, seria invadir o Brasil. Por exemplo, o Lula dá uma de João sem braço, o Lula fingir que não viu nada, o Lula tentar esconder, o Lula deixar o amigo dele entrar, tentar fazer de uma forma que o Brasil não vai ficar sabendo. Eu acho muito difícil, pessoal. Porque lembra que a gente sabe que os soldados brasileiros, ok, tem muito melancia, sim, tem. Mas os soldados, nós, eu confio nos soldados brasileiros. O que nós temos são melancia sentados em escritório fazendo muito dinheiro. Mas o soldado mesmo, o coração do soldado mesmo, esses, a maioria são do bem e não, nós não ficaríamos surpresos, ou seja, não seríamos pegos de surpreso. Eles não conseguiriam fazer isso escondido, a gente ficaria sabendo. Nós ficaríamos sabendo. Então vá no comentário, diz para mim, na sua opinião, se houver uma guerra, você acha que eles vão vir pelo um, por dentro da floresta, dois, pelo mar, três por avião, paraquedistas, etc e tal, ou quatro, eles tentarão entrar pela fronteira do Brasil. Vá no comentário e coloca ali para a gente, quero ver qual a sua opinião sobre isso, de que maneira, cara, não tem certo, não tem errado, ninguém sabe, nós não sabemos. O que eu ainda acredito é que tudo está na mesa, não existe nada definitivo, mas eu ainda acredito que não passa de um bluff. Essas duas teses estão na tempo, ou vai ser um bluff, ou o cara ficou maluco de vez e vai atacar. Se ele atacar, se entrar pelo Brasil, o Lula fica numa sinuca de bico em cara incrível, aonde ele pode cair a qualquer momento. Então isso aí a gente tem que pensar para entender o que está acontecendo. Então vá no comentário, diz para mim o que você acha disso aí, o que está acontecendo nesse Brasil. É complicadíssimo. O Maduro foi conversar com o Putin e, cara, o Putin simplesmente não pode fazer nada. O Putin nesse momento está numa situação dificílima. O Putin está numa tremenda guerra, está gastando dinheiro para caramba, está cheio de problema lá. Rapaz, eu estou lendo um livro, um livro chamado em português seria... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Estou lendo esse livro aqui, um livro interessante. Não é um livro de política, é um livro... é um livro de um true story chamado Red Notice. Quer dizer... Red Notice. Red Notice. Quer dizer, a... Não é notícia, seria... O aviso vermelho. O aviso vermelho. Fala um pouco da União Soviética, fala como a União Soviética quebrou e como foi dividida a grana, a corrupção que envolveu ali Putin. É todo o sistema russo de corrupção. É muito interessante o livro. Se você quiser ler um livro interessante, é muito interessante. Mas sai um pouco... Não está falando de geopolítica, nada disso. Está falando da corrupção e esquema financeiro de bancos, stocks, da Rússia, no caso. Muito interessante o livro. Então, galera, ele foi conversar com o Putin e o Putin está numa situação dificílima, porque o Putin está numa guerra. O Putin, o que ele quer é que más coisas aconteçam para que seja uma distração para que as pessoas deixem ele em paz fazer o que ele quer fazer. O Putin já disse que vai ter uma eleição nova. Obviamente, o Putin já vai ganhar, porque é uma ditadura. Ninguém pode votar em outra pessoa. O Putin também vai fazer votação nos territórios que ele roubou da Ucrânia. Vai fazer também eleição nesses lugares. Então, ele está com muita coisa para que ele possa ajudar o Maduro de uma forma ou de outra. E o Putin está longe. lembrando a você, galera, que a Venezuela é o quintal dos Estados Unidos. O Brasil mandou 20 carros fortes para a fronteira. Vai demorar 20 dias para chegar. Quando chegar esses carros lá, já acabou a guerra. O negócio é tão precário. E não é nem para os carros em si, mas o caminho, os caminhos, as pontes. Cara, ponte quebrando, que não aguenta o peso dos carros fortes. Cara, olha a bagunça que está o Brasil. O Brasil está sucateado. A esquerda sucateou o nosso Brasil. Essa é a grande verdade. Agora, os Estados Unidos, o que aconteceu? Quando começou o rumo de guerra, em 24 horas já tinha avião americano na Guiana. 24 horas depois. Ah, nós vamos invadir. Pum, pum. 24 horas tinha avião dos Estados Unidos lá na Guiana. Vamos ver um negócio aqui. O Brasil está mandando os tanques, vai demorar 20 dias para chegar. Cara, é realidade. É a realidade que a gente vive hoje. Então, os Estados Unidos estão do lado ali. Pode chegar porta-aviões, pode chegar navio, avião. Cara, em um dia eles já estão dentro da Guiana. Então, essa é a preocupação do traficante de drogas maduro. Tem vários ministros deles, vários generalzinhos gritando, um montão de bravata. Vamos ver o que vai acontecer, mas vamos ficar observando. Por quê? Se acontecer o pior de tudo que é uma guerra, pode ser que com essa guerra ao menos algo de bom aconteça. O Lula caia e o Maduro acaba sendo preso. Eu acho que isso aí seria a única coisa boa nesse caso. Agora, vamos falar um pouquinho por que não? Por que não? Da notícia do ano. A notícia do ano. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é a notícia do ano. Olha isso aqui. A Dilma foi nomeada como a economista do ano. A economista de 2023. Vamos ver aqui o que que... Algumas coisas da Dilma aqui. Tem milhares. Eu peguei só algumas coisinhas. Vamos pegar só algumas coisinhas aqui dela. Espera aí. Vamos lá. Aqui. Olha só. Olha isso. Vamos lá. 30% dos recursos da exploração. Olha isso. É 30% de 25%. Ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Está entre 7,5% ou um pouco mais. 12,5%. Não se trata de 30%. Eu tenho orgulho e vocês podem ter certeza. Um dos maiores orgulhos. eu criei 208 escolas técnicas. Com essas 41. Somam. Vamos fazer a conta. 208 mais 41 são 240 200 200 não 300, querida, 249. É que ela estava pensando que era 300. não cheguei lá, chegarei. Na Ucrânia, pagam 13 dólares o milhão de BTU. Quais? 4 para 13 dá 7. Pagam. Quanto é que paga? Depois do furacão, aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando no furacão cap... No furacão... Não, furacão não. Em Fukushima. O que é que chama? No Japão, o tsunami. Desculpa, o tsunami. Rapaz, eu poderia ficar aqui mais ou menos meia hora só colocando as asneiras da Dilma. As asneiras, né? Mas eu não vou ficar aqui o dia todo botando as asneiras da Dilma, né? Mas, cara, rapaz, olha, é para rir, para não chorar. Você tem que pegar essas piadas e rir demais. Cara, tira todo o estresse. Mas rir de soluçar. Que eles estão botando essa mulher como algo... Cara, ela não sabe fazer conta. Ela não sabe fazer conta. Ela não sabe fazer conta de um mais um. Como que essa mulher é uma representante... Ah, ela ganhou a mulher economista do ano. De que? rapaz, o Brasil é uma piada. E nós somos os palhaços. Eles acreditam que a gente tem que pegar uma notícia dessa e acreditar que tudo está normal. É muito engraçado, galera. Mas é isso aí. Deus abençoe você que você tem um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida. Te vejo no próximo vídeo. Vou tentar fazer um vídeo agora daqui a mais ou menos umas quatro horas. Lá para as dez da manhã fazer mais um vídeo. E se tiver mais tempo meter outro vídeo aí porque a gente precisa disso. Precisamos mais e mais entender o que está acontecendo no nosso Brasil. Galera, não esqueça de dar o seu joinha. Não esqueça de ajudar com o Pix. Já ajudou com o Pix esse mês? Esse mês, de repente, você não ajudou ainda com o Pix. Precisamos ainda comprar o computador. Já comprei o microfone sem fio que vai chegar. Muita coisa boa vai acontecer no nosso canal. Tá bom? Tchau, tchau. Vejo vocês às dez da manhã. Um abração.